Música Esta é a última semana de aulas para o ensino primário e secundário geral. Depois de um trimestre totalmente dedicado aos estudos, agora de fazer o balanço do trimestre. Para a maioria dos nossos entrevistados, o balanço é positivo. Um balanço positivo, pois o primeiro trimestre está prestes a terminar e não foi muito fácil e também não foi muito difícil. O que foi um pouco difícil até foram as novas disciplinas que nós introduzimos, filosofia, francês. Então o próprio segundo ciclo, que começa a partir da 11ª classe, tem sido um pouco difícil, mas com esforço e dedicação estamos a conseguir. Foi bom, embora que nas ACS houve um pouco de negativas, mas nas ACS tentei melhorar. Gostei desse trimestre, esse trimestre me esforcei muito, tirei boas notas. Correu bem, mas tive algumas dificuldades na disciplina de Química e Matemática. O teu nome completo? Maura Teresa Costa. E tu, como é que se chama? Minga Gevelina Pelembi. E Maura, como é que foi o trimestre? Já está terminado? O trimestre foi bom, tive muitas notas boas e mais também. As notas boas foram de Matemática e Ciências Sociais, mas eu acho que não vou fazer o exame. Mas Maura, por que é que tiveste negativas a Matemática, Maura? Não sou muito boa a Matemática. E as Ciências Sociais são muito complicadas. Então, como é que foi o trimestre? Já está terminado? O trimestre para mim foi bom, mas Matemática e Sociais, as notas foram péssimas, porque Matemática é muito complicada, por só ensinar isso, ensinar aquilo e não entrar nada na cabeça. Ah, é? Os nossos entrevistados disseram ainda que para o próximo trimestre, tudo prometem fazer, com vista a terem um aproveitamento patológico positivo. Esforçar-me mais, praticar, ler, principalmente a francês, que é uma língua nova, então tenho que praticar, ler e tentar tirar boas notas. Estudar mais, tirar boas notas e ser um bom aluno. Prometo-me esforçar muito. Acho que na secundária vou-me esforçar muito mais. Ah, ok. E o que é que prometes fazer para o próximo trimestre, para melhorar ainda mais? Eu prometo melhorar mais a Matemática, apanhar boas notas, não apanhar mais negativas na Matemática e nem Sociais. Preferir que 1 milhão e 215 mil alunos entraram pela primeira vez na escola este ano, de um universo de 6,7 milhões de alunos matriculados. Legenda Adriana Zanotto